O som com inspiração barro, o barro no sertão, que lhe fez tornar-se um grande artesão, reconhecido no Brasil e no mundo. Por isso apresentamos a todos vocês o Pau da Vida, retratado por nossa magnífica Miss Capira, Ila Alene Campello. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o que eu sou.